Olá, muito bom dia! Está no ar o seu jornal da TV SB Notícias nessa edição de segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. Para entrar em contato conosco, mandar a sua sugestão, a sua reclamação, segue o nosso contato através do WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. Para começar essa edição, aqui a informação de que Santa Bárbara do Oeste continua seguindo na média das demais cidades da região e ontem ela registrou 37% do isolamento social. Na sexta-feira, dia 28, o índice de isolamento foi de 36%. As informações são do CIMI, Serviço de Monitoramento e Inteligência do Governo do Estado de São Paulo. As outras cidades situaram no seguinte registro de isolamento. O Estado, na média, 43%. A cidade de São Paulo, capital, 43%. Santa Bárbara do Oeste, como informamos, 37%. A Americana, 34%. E a cidade de Campinas, 38%. A cidade de Limeira, 34%. Hortolândia, 37%. Sumaré, 36%. Piracicaba, 36%. Paulínia, 38%. Rio Claro, 38%. Vinhedo, 39%. E Valinhos, 40%. Os melhores índices no estado de São Paulo estão com a cidade de São Sebastião, com 50% de isolamento social. Bebedouro, também com 50%. Ubatuba, com 48%. Ibiúna, com 47%. E Campo Limpo, com 46%. Ainda sobre o Covid, nós informamos que o cabo da Polícia Militar, Paulo Roberto Eufozino Soares, pertencente ao 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, faleceu na madrugada de ontem, vítima de complicações com o Covid-19. Ele estava internado no Hospital da PM em São Paulo e deixa esposa e duas filhas, crianças. Uma nota enviada à imprensa, com pesar do comandante, tenente e coronel da PM, Horácio, juntamente com o efetivo, informaram sobre o óbito. Abre aspas. Nós sentimos muito pela perda do nosso amigo e irmão Cabo PM, Roberto. Carregamos lembranças que construímos juntos, sempre nos nossos corações. Fecha aspas. Finalizou aí os dizeres. Não houve velório e o corpo foi sepultado na cidade de Sorocaba. Santa Bárbara do Oeste registrou, nesse domingo, dia 30, mais três mortes provocadas pelo coronavírus. Com isso, o total de óbitos subiu para 124 desde o início da pandemia. Conforme o boletim epidemiológico divulgado na noite de ontem pela administração municipal, são 4.305 casos confirmados em pacientes moradores aqui da cidade de Santa Bárbara e 34 moradores de outros municípios, além de 1.204 casos suspeitos. Também constam 3.690 casos curados, 12.588 casos descartados e 14 óbitos descartados. Além disso, considera-se como suspeitos aqueles notificados com síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. E olha essa informação. Tremores de terra foram registrados na manhã de ontem, dia 30, na região dos municípios de Amargosa e São Miguel das Matas, no estado da Bahia. Os tremores foram registrados pelo Centro de Sismologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e atingiram magnitudes de 4.2 e 3.7 na escala Richard, respectivamente. Não há registro de feridos. De acordo com o Centro, o primeiro temor foi registrado às 7 horas e 45 minutos e o segundo, um pouco mais brando, por volta das 8 horas e 20 minutos. Os tremores atingiram ainda os municípios de Santo Antônio de Jesus, Varzedo, Muritiba, Laje, Cruz das Almas, São Felipe, Jaguacuara, Valença e Itaim. Essa foi, portanto, a sua edição desta segunda-feira do Jornal TV SB Notícias, dia 30 de agosto de 2020. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço e até amanhã.